Olá, meus amores. Vamos a mais uma receitinha das delícias da Evonete, gente? Hoje nós vamos fazer um pudim, um pudim gelado, tá? Um pudim de tapioca. Nós vamos fazer. Esse pudim, gente, eu vi na Ana Maria Braga. E eu já fiz ele aqui pra minha família. E eles amaram. Tanto que eu vou repetir de novo pro final de semana agora. Porque eles adoraram. Então é 500 gramas de tapioca, tá? Você vai colocar aqui. Tapioca, gente, em flocos, tá? Ó, de bolinhas. Você vai usar. Eu tô fervendo um litro de leite ali. Que é pra gente poder colocar aqui. Então, gente, como eu falei pra vocês, olha, meu fogão fica longe. Então eu tenho que ferver lá e trazer aqui, ó. Fervi um litro de leite. Fervendo mesmo, gente. Olha, até com natinha em cima. Ó. Tá? Até com nata. Então vocês fervem mesmo. Ó. Aí você despeja tudo aqui nessa tapioca. Vai mexer bem mesmo, ó. Pra ela poder dissolver, soltar, ó. Pra hidratar. E agora, ó. Você vai mexer bem. Soltar bem, ó. E depois nós vamos deixar ela aqui por uma hora, tá? Que é pra ela hidratar e pegar tudo isso aqui. Gente, esse pudim é maravilhoso. Que eu vi lá na Ana Maria. Olha, assisti na TV essa semana. Facinha de fazer. Tapioca é bom, né? É saudável, não tem glúten. Pra quem não pode comer farinha, gente. Isso aqui, ó. É uma mão na roda. Então, gente, vamos deixar ele aqui agora. Vou tampar. E vou deixar por uma hora aqui. Pra ele poder hidratar. Tá bom? Então, meus amores, ó. Hidratou bem. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar o leite de coco no lixificador. Tá? Nós vamos despejar. Nós vamos colocar 4 colheres de açúcar e vamos bater. Tá? Nós vamos bater bem, pra dissolver bem esse açúcar aqui. Agora, eu vou acrescentar um leite condensado, tá? Aqui dentro do lixificador. E nós vamos começar colocando os pedacinhos dessa goma e batendo aos poucos, tá? Então, nós vamos colocando e batendo tudo. Então, gente, a hora que vocês for fazer, que vocês for bater no liquidificador a tapioca, você pode pôr 2 leites de coco, viu? Pra ficar bom. Porque senão, o liquidificador não bate, não. Mas é muito boa a massa, gente. Dá vontade de você já comer ela do jeito que tá aqui, ó. De tão boa que tá essa massa aqui. Maravilhosa. Então, gente, olha que beleza que ficou, tá? Agora nós vamos acrescentar um coco, ó. Um pacote de coco de 100 gramas. Agora, nós vamos mexer tudo muito bem. Esse coco agregar aqui. E aí Muito bom, gente. Pode fazer que vocês vão adorar. Ele nem gelou, gente. Já dá vontade de comer. De tão boa que é essa massa. Aí você pega uma forma grande, que dá uma receita grande. Mesmo que seja antiaderente, você passa bastante óleo nela, tá? E daí você vai colocando. Vai arrumando tudo em volta. E aí E aí Então, ó, você arruma tudo, acerta todinha, aí você dá umas batidinhas, né? Não aperta muita massa, que é pra não ficar muito dura, tá? Pra ela ficar bem cremosa. E agora você vai levar pra gelar, por umas 3 horas mais ou menos, 3 a 4 horas, tá? Então, gente, ó, ficou pronto, ó, deixei de um dia pro outro na geladeira, tá? Geralmente eu faço de um dia pro outro, mas você pode fazer, deixar umas 3, 4 horas, se você tiver pressa, que já é o suficiente. Mas você solta bem, mesmo que você unta bem a forma, você depois dá uma soltadinha, porque ele costuma dar uma grudadinha mesmo, né? Porque ele é uma massa mais pegajosa, né? Então, você dá uma levantadinha. Gente, é tudo de bom esse pudim aqui, viu? Então, vamos tentar. Uau! Então, gente, ó, dá pra vocês verem que coisa linda que ficou. Tá? Agora, você vai jogar leite condensado por cima. Isso aqui, gente, é tudo de bom, esse pudim gelado de tapioca com coco. E você vai pôr o coco por cima. E você vai pôr o coco por cima. Que maravilha! Então, gente, vou cortar um pedacinho pra vocês verem desse pudim. Que é maravilhoso! Espero que vocês gostem, façam, gente, que é tudo de bom. Tenho certeza que vocês vão adorar. Porque é tanta gente que tá fazendo já, que tenho certeza que vocês vão gostar também. Não esqueça, gente, de ir lá se inscrever no meu canal. Sou muito grata por ter vocês comigo, tá? Gente, é dos deuses! Até a próxima receitinha, gente, se Deus quiser. Um beijo no seu coração! Um beijo no seu coração!